Outro motociclista ficou ferido no trânsito maringaense. Aconteceu nesta manhã o acidente, a nossa equipe tem os detalhes. Exatamente, Eduardo Santos, um acidente grave registrado nesta manhã aqui na Avenida Horácio Ricanello, no cruzamento com a Avenida Rodolfo Púrpura. Um impacto forte entre uma motocicleta e este veículo Gol. O motociclista vinha pela Avenida Horácio Ricanello, enquanto aqui embaixo do semáforo não se sabe ao certo o que teria acontecido, mas ele bateu violentamente na lateral do veículo Gol. Observando a cinemática do trauma e os mecanismos do trauma, a gente conseguiu perceber que principalmente o motociclista, ele estava em uma velocidade muito elevada, colidindo com o automóvel, e isso resultou na fratura de fêmur dele, uma contusão e trauma em passe também. Já o motorista do Gol teve ferimentos leves.